Olá! Me perguntaram como que a nova medicina germânica vê a queda de cabelos. Vamos lá, eu ainda vou fazer um vídeo explicando melhor o que é a nova medicina germânica, mas resumindo, é a ligação da psique, do emocional, com os problemas físicos, as dores, as doenças, enfim, qualquer alteração física. Existe um sistema chamado sistema psico-neuro-endocrino-imunológico, que faz essa ligação da psique com o físico, com o sistema imunológico em si. Mas a nova medicina germânica, ela vai também nas questões musculares, no funcionamento de cada folheto embrionário que gera o ser humano. Então, segundo a nova medicina germânica, cabelos, pelos, fazem parte do ectoderma. O ectoderma, ele responde ao córtex cerebral, ao cérebro novo, ao neocórtex, né? E está ligado a conflitos de separação, quando eu sinto que fui separado de algo ou alguém que era muito importante para mim. Fisiologicamente, a queda de cabelos pode ser causada pelo aumento da testosterona nos homens e nas mulheres também. Agora analise comigo, se eu sou separado de alguém, num primeiro momento eu vou ter uma queda, né? Eu vou ficar deprimido às fases do luto. Eu vou ficar deprimido, daí depois eu vou ficar com raiva. Eu vou querer reconquistar aquilo que foi perdido. E, para isso, o meu corpo sabe que vai precisar de mais testosterona. Então, ele vai aumentar a produção desse hormônio. Consequentemente, vai haver as quedas de cabelo. Aí, eu tenho dois sistemas biológicos agindo separadamente. Um do mesoderma novo, que é o testículo, a produção de testosterona, e um da separação em si, que é a queda do cabelo, entendeu? O conflito de separação estando ativo, eu vou ter queda de cabelo. Mas, o conflito do mesoderma novo, do testículo, ele já vai estar em resolução. Então, eu aceitei que eu perdi e vou à luta para conquistar de volta, entendeu? É na fase já de resolução. São fases diferentes de processos de cura. E, enfim, resumindo, é isso. E a osteopatia, ela pode atuar melhorando o sistema hormonal, né? Tanto pela ingestão de nutrientes que vão favorecer a produção desses hormônios, pelo sistema nervoso simpático, os chakras também, exercícios que vão trabalhar esses plexos simpáticos responsáveis pela área do testículo. Vamos ver a vascularização, tanto dessa área quanto da área da cabeça, porque tensões no couro cabeludo vão diminuir a circulação de nutrientes ali também e vai favorecer a queda. Então, a osteopatia tem vários recursos para trabalhar e ajudar você a solucionar os seus problemas. Inclusive, identificar os fatores emocionais que estão influenciando para traçar estratégias para contornar e ajudar você a sair mais rapidamente dos seus conflitos. Obrigado e até a próxima!